Fala família na boca do povo, tudo bem? Seguinte, eu divulguei agora há pouco uma informação que a Denise Rocha e o Thiago Servo poderiam competir para entrar na fazenda só que eu quero esclarecer o seguinte, essa notícia ainda está sendo apurada muitos twitters e alguns instagrams de fofoca estão dizendo que pode ser fake news ainda tem muito mistério sobre essa situação da casa da árvore quem vai entrar, se vai ter mesmo, se não vai ter, então está surgindo muita informação eu divulguei aqui, mas já estou esclarecendo que pode ser que seja fake news ou não vamos aguardar e ver os próximos passos que a Record vai tomar e o que eles vão divulgar oficialmente no programa se a gente tiver uma informação mais concreta ainda, eu passo aqui para vocês, beleza? Valeu!